Boa noite Brasil, boa noite meus amigos, minhas queridas, meus queridos, só passei para avisar vocês que amanhã a partir das oito e meia-nove horas eu vou estar atendendo. Você que tem vontade de falar com o Carlinhos Vidente, não esqueça, amanhã a partir das oito da manhã eu vou estar atendendo. Minha consulta é apenas uma cesta básica, tá? Acabei de falar com o pessoal do TikTok, tá? Já tem um monte de gente ligando, tá? Rita de Cássia dos Santos, Maria de Jesus Pinto, não tem nada. Paloma Pereira, ô Paloma, tudo bem contigo menina? Silvia Maria, ô Silvia, tudo bem? Boa noite Brasil, boa noite Lila Limos, portuguesa maravilhosa. Boa noite gente, eu sou o Carlinhos Vidente, boa noite família. Cadê vocês meninas? Cadê a corda meninas? Vou dar um recadinho para quem, ó uma receita já já para quem tiver gordinha ou gordinho, se prepara. O pessoal pergunta, Carlinhos, o que você está fazendo para você emagrecer? Posso garantir para vocês, eu estou emagrecendo comendo e olha como que nem na vaia, viu? Vou ensinar vocês já já como emagrecer com a laranja champanhe. Quem conhece a laranja champanhe? Tá? Aguarde, já já vou falar para vocês como emagrecer. Vai pegando a caneta e papel para vocês pôr na mão que já já vou ensinar vocês emagrecer sem tomar remédio, tá bom? Já vão se preparando aí, que já já vou ensinar vocês a emagrecer sem tomar remédio. Entendeu? Vamos se preparando. Vamos se preparando que já já vou ensinar vocês como é que emagrece sem tomar remédio, ó. Laranja champanhe, marca bem o nome aí, ó. Champanhe, tá bom? Vou te esperando o pessoal chegar. E a Nete, tudo bem contigo, menina? Matisson, tudo bem contigo, menino? Matisson Pinto, ó, tá aqui, ó. Matisson Pinto, feijó, tá aqui. Feijão, feijó. E a Nete? E a Nete Breia, tudo bem, menino? Sou a Janete. Ô, Janete, tá aí, menina? Tá tudo maravilha contigo? Então tá bom. O Zezão de Itapajé também tá aqui, pra no Ceará. Um abraço pra vocês no Ceará. A Simone Ciel. Ô, Simone. Estreio Rio Grande do Sul, eu amo vocês. Loiva Walter. Ô, Loiva, tudo bem contigo, loira? É loira, é? Deixa eu ver se tem. Não dá pra ver nada aqui. Ah, não colocou nada aqui pra ver? Vanede. Ô, Vanede Loyola, tudo bem? Helena Maria. Maria de Jesus Pinto. A Vanilda Mendes também tá aqui. Ô, Vanildão, tudo bem contigo? Ana Lúcia. Lembrando, amanhã, na parte da manhã, a partir das oito e meia, das oito da manhã, eu vou estar atendendo. Vocês têm que estar atentos aí. Amanhã nós temos trinta vagas, tá? Amanhã nós temos trinta vagas. Atenção, Brasil. Carlinhos Vidente, amanhã tem trinta vagas. E a minha consulta é uma sexta básica. As primeiras vinte pessoas que já iram ligar agora, marcando o seu horário, amanhã, ele vai comprar uma sexta no valor de cento e cinquenta reais. Pega a caneta e papel aí pra você marcar o telefone do Carlinhos Vidente. Atenção, escritório. Coloca o telefone pros clientes, pros pessoal aí, ó. O escritório não gosta de trabalho dia de hoje, nem que treine. Atenção, atenção, escritório. Coloca o telefone aí no Facebook pro pessoal ver lá. Atenção, as primeiras vinte pessoas, tá? Que já estão em contato já com o escritório, tá bom? Então, vai comprar uma sexta a barra no valor de cento e cinquenta reais. E vai poder fazer uma consulta de qualquer lugar do Brasil. Eu vou falar de sua vida amorosa, financeira, profissional, negócio, você abrir a boca. Ah, escritório, faz uma doação de dez consultas aí, ó. As primeiras dez pessoas que vocês veem aí compartilhando, tá? Compartilha aí duas vezes. As primeiras dez pessoas que compartilhem aí, o escritório pode sortear aí dez consultas gratuitamente, tá bom, gente? Escritório, sorteia dez consultas. E as primeiras vinte pessoas que já entraram em contato aí, tá bom? É, Mico, tá aqui, rapaz, japonesa, japonesa maravilhosa, tá aqui, essa bonitona. É, rapaz, japonesa, tá aqui, é. Oi, Mico. Abre o zói, Mico. Ah, quem tá aqui também? A Daiane Sandrine. Ô, meu Deus do céu, boa noite. Sou de Santa Catarina. Fala da minha vida amorosa. É péssimo, tá empurrando com a barriga. Trabalho, te adoro. Obrigado, também te adoro, viu? Obrigado, te amo, povo de Santa Catarina. Sua vida amorosa é uma bola de neve, você brinca de ser feliz. Acorda, pior é. O escritório colocou ela pra vocês aqui agora. Qualquer pessoa te convidar vocês por mensagem, escrever, por áudio, não entra. Mesmo que mandar meu número da minha página, você não entra, que é golpe. Meu escritório não manda nada pra ninguém. Nós não pedimos nada pra ninguém. Atenção, Brasil. Atenção, vocês que estão chegando agora. Ó, o escritório tá apontando aqui, ó. Tá aqui, ó. O telefone do Carlinhos Vidente, pra vocês verem, ó. Ó, é só você bater o dedinho em cima que vai abrir pra vocês o telefone do escritório. Tá? Se você morar em qualquer lugar do Brasil e tiver precisão de comida... Você, de qualquer lugar do Brasil, tiver faltando comida na sua mesa, pra você dar pro seu filho, entre em contato com o meu instituto e que o instituto manda comida. Nós, o Carlinhos Vidente, não tem dinheiro, não tem condições de te ajudar financeiramente. Mas o instituto tem condições de comprar comida e mandar pra você. Se você tem a receita em mãos, não tem condições de comprar o remédio, o instituto também tem condições de te ajudar. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Porto Alegre, tá aqui, ó. Sou a Ana Maria de Porto Velho, Rondônia. Um abraço pra você de Porto Velho. Eu amo vocês, viu? A Mara Mendes, você compartilha. Essa Mara é maravilhosa. Eu te amo, viu, Mara? Pioienta, tá bom? Você é maravilhosa, Mara, viu? A Lila Lima tá vindo aqui, ó. Lila Lima, minha querida. Como é que é você, Lila? Você tá aqui também, Lila? Vamos, Brasil. Carlinhos Vidente. Vamos, gente. Carlinhos Vidente. Vamos, Brasil. É Carlinhos Vidente. Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Carlinhos Vidente. Um abraço pra você de Rondônia, viu? Um abraço pra você de Rondônia. Rondônia. Priscila Costa tá aqui também. Vida financeira. Não tá das melhores, viu, Priscila? Mas vai melhorar, viu? Gente, quem tá indo na parte do MC Bullock? Quem tá indo lá? MC Bullock. Quem tá indo lá? Vai lá, que tem um sorteio lá de mil reais. Lá no MC Bullock. Vai lá. Vai lá, tem um sorteio com o MC Bullock. Vocês vão se arrepender. Vou chamar essa pioienta de novo. Vamos ver se ela vem. MC Bullock, gente. Vai lá. Vera Lúcia. Tudo bem contigo, Vera? Vai, gente. Na parte do MC Bullock. Vocês podem ganhar mil reais lá pra você fazer uma compra caprichada dentro de casa. Vai lá. Vai lá. Na MC Bullock. Te adoro. Ela disse obrigado também, viu? Te amo. Atenção, Brasil. Atenção vocês aí de... Atenção vocês de... Cascavel, no Paraná. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês aí de... Jota Bueno. Tudo bem, Jota? Um abraço pra você, meu irmão. Um abraço pra vocês aí de... Chapecó. Um abraço pra vocês aí de Chapecó. Eu recebi um presente aí de Chapecó. Quero agradecer o presente que me deram aí de Chapecó. Me deram... Vamos ter o nome daquele trem lá de bebê, aquele negócio amargo? É, velho. Me deram um negocinho da hora aí. Obrigado, viu? As pioienta. A capivara lá de Chapecó mandou pra mim. Eu falo capivara porque o pessoal não gosta que fala de capivara. Eu gosto de falar capivara, né? A Luciene Santana. Ô, Luciene, tudo bem? Ela disse aqui. Boa noite, Carlinhos. Jesus te ama muito. Que Deus te abençoe sempre. Você também, Luciene. Você também. Quem tá falando mais aqui? A Neuza Maria. Carlinhos. Boa noite. Tudo bem contigo? Sou daqui de colchão. Hã? Sou daqui de colchão. Tchau, Carlinhos. Até mais. Não entendi. Quem é colchão? Tem alguma cidade por nome de colchão? Até não, Brasil. Atenção. A Neuza Maria. Ela escreveu aqui. Oi, Carlinhos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou aqui de colchão. Não conheço nenhuma cidade com esse nome, não? A Tânia Regina. Couto. Boa noite. Aqui de... Aqui para Foz. Do Iguaçu. De Foz, Iguaçu. Tânia. Um beijo para você ir de Foz. Um beijo para você ir de Foz, Iguaçu. Ah, o Aslany. O Aslande. ó, o Aisland por que você não lê minhas mensagens, Carlinhos? eu curto tanto você, eu te amo, obrigado pelo carinho, tá? você não perguntou nada, eu vou responder o que pra você aqui? né? não perguntou? Marlene Marrone ô Marlene, tudo bem contigo? um abraço pra você eu quero saber quem é que tá dando um like pro Carlinhos Vidente aí quem é dá um like pro Carlinhos Vidente aí, mulherada pelo amor de Deus, trem, suas pioienta compartilha aí, eu quero ver quero ver quem tá compartilhando escritório, as primeiras 5 pessoas que compartilharam nesse momento, faz doação de 5 consultas pra eles aí, vai, 10 consultas, vai vai, compartilha, eu quero ver vai, compartilha, vai ai meu Deus vamos gente, Carlinhos Vidente gente, qualquer pessoa que quiser fazer doação aqui pro meu instituto é Rua Caigangues, número 192 aqui no Jardim Tupi, Cambé Rua Caigangues, número 192 Jardim Tupi, Cambé, Paraná você vindo aqui, você não pode dar um abraço de mim, tirar uma foto comigo é Rua Caigangues, número 192 Jardim Tupi, Cambé Fernandes é Fernandes passou, passou Fernandes Elisângela, tudo bem contigo? é Limeira um abraço pra vocês aí, Limeira, um abraço quem quiser eu tô aqui em Cambé Rua Rua Caigangues, número 192 Jardim Tupi, Cambé, Paraná Adriana Terra também tá aqui, obrigado Adriana bom, Adriana ganhou uma consulta, pronto Adriana Terra, você acaba de ganhar uma consulta Carlinhos Vidente, pronto o pessoal do escritório vai te tirar o resto a Elza a Elza tá aqui também tá a Elza tá aqui ela é Elza Machado boa noite Lunardelli ô meu Deus do céu um abraço pra vocês de Lunardelli amo vocês, viu no Paraná ô meu Deus do céu a Ivone a Ivone Souza tá aqui meu amigo fala comigo ô Ivone pode ligar amanhã na parte da manhã que eu te atendo tô te doando uma consulta, pronto Ivone Maria de Jesus você ganhou uma consulta do Caribe Vidente pronto você acaba de ganhar uma consulta mas quero ver se você compartilhar compartilha eu aí que eu tô triste eu tô triste minha filha tô triste porque eles não tão compartilhando eu tem umas mulheres aqui e se eu compartilhar minha família vai meter a boca não sei quem vai ver vocês devem alguma coisa pra alguém eu não devo nada tá então por favor compartilha eu aí até amanhã oito e meia da manhã eu começo a atender fica com Deus até amanhã tchau 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 tchau